Mais pessoas pagando promessas e vêm aparecer Essas duas meninas e meninas de Nossa Senhora Pessoa aqui Mãe, muita gente, tá vendo? As duas As gente vindo à intercessão As duas chamando mamãe, que é a mulher do céu A senhora é muito emocionada Muita gente aqui Agradecendo as bênçãos A Virgem Maria protege o país Protege a nossa eleição Pega todo o ódio, todo amado, todo antigo Cuida das nossas famílias, dos nossos filhos Pela democracia, pelo bem comum Pelos pobres e os mais necessitados Amém